Música Olá, mais um episódio do nosso quadro Dica de Cinema com o apoio da Porto Seguro começando. Em plena época de férias escolares, não podiam deixar de faltar filmes feitos para tornar este período ainda mais divertido. E pensando nessa galerinha, é que temos a nossa primeira dica de hoje, que chega aos cinemas brasileiros essa semana. Estreia Carrossel, o filme. E a novela homônima, que teve a sua primeira versão para TV, feita pelos mexicanos, em 1989, já teve duas versões aqui pelo Brasil. Sendo que a segunda versão brasileira da novelinha infantil fez tanto sucesso por aqui que virou uma marca muito bem sucedida. Se tornando uma franquia de produtos como shows, CD, DVD, álbum de figurinhas e brinquedos. E com tanto sucesso, é claro que um longa com essa turminha já era mais do que aguardado pelos fãs. Carrossel, o filme, é um spin-off da novela brasileira que passou entre 2012 e 2013. E agora, os mesmos personagens queridos pela garotada, como Cirilo, Carlota Joaquina, Jaime e a sua turma da Escola Mundial, viajam para passar as férias no acampamento Panapaná. Lá, eles participam de uma gincana organizada pelo Sr. Campos para garantir que as crianças se divirtam para valer. E em meio a essa aventura, chega ao local o Sr. Gonzales, um representante de uma incorporadora que quer comprar o terreno para transformá-lo em uma fábrica poluidora. Junto com seu parceiro, Gonzalito, o vilão vai agitar o local, usando de todos os artifícios possíveis para sabotar o acampamento das crianças e obrigar o avô de Alicia a vender o lugar. Um barco nesse carrossel, onde o mundo faz de volta até quase o céu. Bem-vindos ao acampamento Panapaná! Vem aí! E adivinha quem interpretará o vilão Gonzales? Ele mesmo, Paulo Miklos. E Oscar Filho dá vida ao personagem Gonzalito. Mas o destaque mesmo é para o elenco mirim, que mostra um grande entrosamento. E parece se divertir de verdade nas cenas das gincanas e da amizade entre a turma. Bom, o filme é uma ótima dica para os pais que estão com os filhos em casa de férias. Mas se a proposta é agradar tanto a turminha quanto quem já tem os seus 30 e poucos anos ou mais, e lembra dos jogos de videogame como Pac-Man e Donkey Kong, temos a nossa segunda dica de hoje. Chega aos cinemas brasileiros um misto de ficção científica e ação chamado Pixels. Dirigido por Chris Columbus e estrelado por Adam Sandler, Kevin James e Michelle Monahan e mais vários atores famosos, Pixels é um prato cheio para quem viveu esta época dos videogames retrôs e traz até um certo saudosismo. O longa nos conta como a humanidade sempre buscou enviar sinais como imagens e sons para fora da Terra do nosso modo de vida e cultura buscando vida extraterrestre. Para isso, mandava esses sinais por meio de diversos satélites já lançados no universo. Até que um dia, uma dessas mensagens foi interceptada. Mas não foi compreendida como uma missão de paz, mas sim como uma possibilidade de invadirem o nosso planeta. E adivinhe só, disposta a conquistar a Terra, a raça alienígena criou monstros inspirados nos videogames mais clássicos dos anos 80. E quem serão os heróis mais improváveis convocados para esta batalha? É aí que são convocados os especialistas em cada um desses jogos. ступos à court. Não diz o alguém que ele ia conheTu o Smurf. Toma, ele vai comer! ihn vai comer você! nós conseguimos isso. se não o喝えて Här Господina, o mundo acaba. precisa tomar a surtout disparar o pl碟ão. E o longa Pixels desenvolve a história do curta-metragem de mesmo nome, dirigido por Patrick Jean em 2010. E ao assistir o trailer pela primeira vez, me bateu uma saudade desses jogos. E vocês? Essas foram as nossas dicas de cinema de hoje. E se você é cliente Porto Seguro, pode escolher entre essas duas estreias e todos os filmes que estão em cartaz na rede CineHawks de cinema e garantir o seu ingresso da semana com um super benefício. A Porto garante 50% de desconto no CineHawks pra você. E ainda tem mais. Pra deixar o seu cinema ainda mais completo, a Porto preparou mais um super desconto. Na compra do combo pipoca mais refrigerante, o cliente Porto tem também 50% de desconto. Olha só que bacana! E vale lembrar que sempre preocupada em incentivar a cultura brasileira, a Porto Seguro está apoiando o show de humor Comício Gargalhada 2 de Rodrigo Santana, que acontece nesse sábado, dia 25, às 21h, no Teatro Coliseu. E o cliente Porto Seguro, mais um acompanhante, tem 30% de desconto na aquisição dos ingressos. E pra estar sempre por dentro de todas as novidades e benefícios que o cliente Porto tem direito, basta acessar o site www.portoseguro.com.br barra benefícios. Foi um prazer estar aqui mais uma vez, trazendo um pouco do mundo do cinema pra vocês. E semana que vem eu estarei aqui com muito mais. Até lá! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri